Também conversa com um convidado de nós que está ali conosco no estúdio, que é Cristina Reis, que está bem falando um bocadinho sobre esse livro que tem em lançamento, ali na cidade da praia, como a Nassom Centro já foi lançado, esse livro de nome Cavalinhas. Também conheço um bocadinho sobre Cristina Creconche, a nova escritora, mas também no Creconche História por Trás e os livros que tem em lançamento, que é Cavalinhas. Bom dia, Cristina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, bom dia, muito obrigada. Cristina, eu gostava, para não introduzir logo, para falarmos um bocadinho de Cristina no mundo literário, no mundo da escrita, desde quando que você comece, você sente, você comece como escritora? No mundo da escrita, por acaso, é recente, é o meu primeiro livro, mas eu nasci de criado na Sonsens, não me deu, não tenho. Então, tinha o incentivo desde pequeno, com teatro, com dança e mesmo de todo tipo de arte, não é? Então, tinha o incentivo, um foi da escola salesiana, então, em adolescente, por exemplo, lá tinha, tinha atividade artística, um fazer teatro lá, teatro de escola. Então, sempre um gostar de áreas, assim, de artes. E, já na liceu, como tive bons professores de língua portuguesa, acabado por inspirar-me, não é? E pouca sementinha lá. Então, estava a escrever poesia e diário, estava a escrever poesia, mas só para mim, só para guardar, ficar com aquela sementinha lá. Depois, sempre não tinha, de modo, aquela ideia de, talvez, algum dia, que as sessões ainda estão na gaveta, talvez, algum dia, escrever um livro. E, com a maternidade, um bem acabar por fazer isso, porque, bem, bem, foi o que é que bem impõe-me a escrever-se história. E aquele que foi a maior motivação, então, bem desenvolver com a maternidade para esse livro infantil, obviamente. Sim, sim. Já me tinha percebido que a educação, através da arte, ela é muito boa e importante para conseguir passar mensagem, mensagens importantes, através da arte para crianças. E, com a maternidade, um bem, uma fé, mais disso. Então, o que é que a gente fazia? Muita sempre uma rotina de leitura, manhas fitz, e também, contação da história. Então, naquela contação de história, onde bate inventar uma história. Um debate de inventar, e lá é que nasce cavalinhas. E de lá, de que ali, vem só um bom, quando descobriu-se cavalinhas, que hoje não tem nem ali físico. Que já é tornou uma história, já que está correlato, e que bota-me a outra pode levar para a criança lá na casa. Mas a Cristina gostava um bocadinho de conchil, também um bocado, o máximo. Não sabe, mas de formação, bota-me, foi formada arquiteta, não é verdade? Sim, eu estudei arquitetura. E também, bota-me, já explora-me, atriz também, não é verdade? E modi que esta, sempre, então, teve contato com esse mundo de arte, de criações também. E nascreve. Modi, na que sentido? O que viaja, para o trânsito ali, para hoje, se está possível, não tem um cavalinhas? Sim, sempre, quando nós há tudo contação de história, quando eu tinha aquela parte da oralidade, que nós temos que perder ali na Cabo Verde, então, eu mesmo queria sempre ter aquela oralidade lá, com as minhas filhas, quando eu tinha aqui um momento importante de interação de educadores, de pais e filhos, e não só, mas professores e alunos também, aquela contação de história. Então, através daquela contação de história, então, já é importante ter histórias, onde é que crianças, e nós, de conseguir olhar nos contextos espaciais, nos contextos sociais, nos contextos culturais. Então, de lá é que surgiram cavalinhas, o personagem, e depois todo aquele espaço, aquele ambiente, e o mural da história. E, Cris, esse é o primeiro trabalho literário, que é quase que vou, e inauguração no Podiflasi, ao mundo da literatura, obviamente. Qual que foi a preocupação? Na 13, essa preocupação ambiental, esse cuidado ambiental, e consciência própria no Podiflasi, essa consciência ambiental nesse livro? De modo que eu estava a te dizer, quando te contém as filhas com história, eu queria sempre passar alguma mensagem, e os dias ali por acaso, as cavalinhas surgiram para querer passar uma mensagem, e consegui jogar direitos, e eu espero que ela tenha jogado direitos também para as outras crianças, para todas as crianças na Cabo Verde, e não só. E nós sabemos que Cabo Verde, o território é maioritariamente composto para mar, então, em toda a parte do mundo, é importante não se preocupar com isso, que resíduos é que está para o mar, ok? Ainda por cima, nós li, que nas zonas costeiras, que nas praias, então, isso é uma mensagem que a gente tem que sempre bater reforçar, para crianças e para adultos, porque, por acaso, não tenho reparado que nós crianças estamos super, assim, conscientes, este seu cuidadoso, ok? Mas, segundo nós adultos, a gente acaba por esquecer. Sim. Alguns adultos acabam por esquecer, então, é importante ter aquela criança lá, que quando bota em ensinar-lhe uma coisa, amanhã, ele também, ele te torna a dizer, bom, mamá, tem tal coisa que nunca pode fazer, ou seja, isto é, relembrá-nos. E é importante, então, não ter nem ensino de criança, praticamente, precisamente nas histórias que não te contas, essa consciência leja, que te ajuda, também, da identidade, nas crianças, ter uma consciência, já de menino, já de criança, e te cria a culpa se faz adulto, e te ser mais natural ainda que nós. Exatamente. Nos relatos que não bem ganhamos o tempo, as importâncias do ambiente. Eu vou contar um bocadinho, fazendo só um breve síntese daquilo que é a história desse livro de Cavalinhas. Cavalinhas, nós chamamos de Cavalinhas, ela é um peixe que está a viver feliz, ela está a viver sapo, entre São Vicente, e muito espera que ela esteja viajar mais para o lado de Barlavente, nas outras aventuras. Então, Cavalinhas, só que ela também tem um problema, um debate, mas semectonas, nós também tentamos resolver um probleminha, um probleminha, que não tem oiote nos mares, poluição marinha, e pronto, nunca estou a dizer mais, para as pessoas poderem ir para a apresentação, ali na praia, no Pátio do Cabra, no Pátio Municipal da Praia, dia 11, quinta-feira, já 7 de 30. Por isso, dando toda a informação, e não onde que se basta realizar o lançamento dos livros de Cavalinhas, e que hora, também se se basta disponível a livros, obviamente para venda, obviamente, se também que se basta, pode até avançar, se ali na cidade da praia, não onde que as papelarias e livrarias, onde não está podendo encontrar. Por acaso, ainda nunca tenho, nunca tenho assim, aquele contato lá, mas já no dia da apresentação, terceira apresentação, e venda, assim, do livro, dia 11 de maio, quinta-feira, no Pátio do Cabra Municipal da Praia, para 17h30, 5h30 de tarde. 5h30. Eu vou te convidar, aproveita para o convidar aqui antes, para a Paula. Claro! Claro, está tudo gente convidada, que é para levar seus filhos, seus sobrinhos, para a vós levar seus netos. Está tudo gente convidada, sem dúvida. Ok. Cristi, me dá gostaria de falar um bocadinho também sobre as ilustrações, como sabem, é um livro ilustrativo também, e tem, para além de escritas, obviamente, canetadas de Cristi, e tem também imagens, onde que eu sou, por hoje, eu sou lá na casa, e as imagens que é feito para geral. Gilard e Reis. Gilard e Reis. E há bocadinho, sabe, outra pergunta, se é familiar, afinal não. por acaso, tudo gente tem assim, e às vezes, eu estou a dizer, Gilard e Reis, mas não é família, esta pergunta. Por acaso, mas Gilard, eu notei uma história interessante, porque ele foi um contato que ajudava, uma pessoa também da área da nação, da área da arte, então, entrar em contato com ele, e até hoje, ainda não quero conhecer pessoalmente, não bate a trabalhar tudo assim, graças ao avanço tecnológico, não é? É possível, mas não bate a trabalhar assim, por acaso, não tive uma boa conexão, não tive uma boa amizade, e me adora, ser trabalho, porque através de ser paleta de cores, tive um bom alinhamento com a história, com o texto, ele consegui, nas ilustrações, mostrar, nos marcos, colorido e suave, de uma forma bem suave. E nós consegui conversa, e o trabalho foi isso, está ali bonito, realmente é um livro bonito, e é um livro de canto página, é uma história que está desenvolvida na canto página. Vinte e oito. Na vinte e oito páginas, não estou conseguindo entender a história de nosso cavalinha, né? Sim, sim, sim. Desse cavalinha aqui. Agora, eu gostava, vou fazer para mim um breve resumo, um síntese daquilo que é, uma história desse cavalinha, sei de quarto, de meus filhos, que gostava, tenho a ver, está contando, tinha vir as coisas físicas, parceiros, quem é que boteve que recorre a ele, mais do que foi, praticamente, não pode falar, esse sistema de networking, pois, ali no tenelo físico, fisicamente, na nossa mão. Sim, esse processo criativo. Cavalinhas, um escreveu, assim, porque ele é história, base, por quem acompanha, por acaso, nunca nem passava a cabeça em acompanhar, dizer, escreve essa história, escreve essa história, vou devorá-lo um livro. Claro, bota dúvida, assim, de início, verá-lo um livro, bom, está a gostar. Mas, vamos dizer, ok, vamos escrever com a história à base, um polá, um polá de lotes. Depois, surgiu a oportunidade, que é o Edital, de Fomento da Criação Artística Nacional, do Ministério da Cultura, Indústrias Criativas, então, participar no concurso, na Edital, foi um dos projetos, a Barco de Cotpa, no ano 2022, no ano passado, e foi o pontapé de saída, a dar início à super produção de cavalinhas. Lá, entrei em contato com a Gilardi, e todo aquele processo de contato demográfico, que é uma pessoa também, de revisão linguística, a Francisca Reis, também, que não caiu família, mas é uma grande amiga, e o professor Tiago Leão, que fazia revisão linguística, e tive outras contribuições e apoios, também, nesse processo, eu entrei em contato com a biosfera, e para a beleza artística, e também, para esse caráter ambiental, de imediato, a esbraçar, esse projeto de cavalinhas, de imediato, a esbraçar, a gente entra também como parceiro, e também, tive apoio de Palme, na São Vicente, pronto, e teve outras, assim, contribuições, uma coisa de Gilardi, que hoje está ali, e faz o possível, botando os livros já em mãos, se eu não vou falar, essa quinta-feira, essa quinta-feira, essa quinta-feira, lançamento que acontece, e, bom, você pode ler para o filho, você pode ler para o neto, você pode ler para o sobrinho, você pode ler para o filho de um amigo, aquele que está convém, para ouvir essa história, mas também, para ouvir essa história, está com um preso, você pode fazer as leituras também, na casa. Cristina, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo tempo, que está ali por nós, para falar um bocadinho, sobre esse lançamento, no mundo da escrita. Obrigada, eu queria só agradecer também, para além do Ministério da Cultura, Indústrias Criativas, Biosfera, e apoio do PALM, eu queria agradecer também, apoio ali na praia, para a apresentação ali, da Câmara Municipal da Praia, DICOR, Infinito, e Amigos dos Livros, e que te dá-me todo apoio ali, para a organização ali. Pesos de Anos e Lançamento. Sim, sim. Obrigada, Gens.